E o Tombense voltou a jogar o Vitão, no Almeidão. Isso fez toda a diferença nessa reta final do campeonato. Fez toda a diferença no campeonato, porque um dos motivos do Tombense ter um time tão fraco esse ano em relação aos anos anteriores é porque eles priorizaram o investimento no estádio, eles não podiam jogar em tombos. Então eles fizeram uma baita de uma reforma lá, o estádio ficou uma maravilha. Tiveram que jogar fora, em Muriaé, que não é a mesma coisa, a distância. O Tombense sofreu muito por causa disso, agora dentro de casa, nessa reta final, o Tombense depende apenas dos próprios resultados, vai jogar justamente com o Taponte Preta, quem entrou na zona com essa vitória sobre o Sampaio Correia. Então eu acredito que o Tombense vai conseguir se livrar, porque a tabela reta final não é ruim. Além da Ponte Preta também tem mais confrontos diretos, não estou enganado ali. É o RB e Mirasol. É o pessoal de cima, então tem que ganhar esse jogo, o jogo tem que ganhar esse aí. É, que pega o 10 e o 8. Os dois estão na briga ali, porque o RB tem bolada pra caramba. Tá bem bom. Você acredita, Orlando, permanência do Tombense, vai fazer companhia pro América? Sim, o Tombense cresceu de produção, principalmente agora após a inauguração do seu estádio, que segundo o nosso querido Luiz Carlos Gomes, presidente da nossa MC Etc, ficou muito bem organizado, campo muito bom. Mas há uma inconstância no futebol da Tombense. Ele joga bem um jogo, vence, depois perde um jogo que está na mão. Então é preciso permanecer ali com o mesmo futebol, com a mesma vontade, com a mesma garra, pra não ficar ganha, perde, ganha, perde. Parece que encontrou o caminho da vitória nos últimos jogos, então eu estou acreditando também na Série B, continuar na Série B nessa temporada próxima.